E aí, Nilo vs Spike, o Spike vai começar, mas só se você prometer pra si mesmo, pra nós que vai gritar pra cima, que vai jogar uma vibe no bagulho. Vem com a mão, tira a mão no bolso, descruza o braço tio, vem com nós, vem com nós, eu tô ouvindo vocês querem com as duas mãos lá em cima, se puder vem com as duas mãos lá em cima, duas vezes mais vibe, vocês sabem né? Vem geral, vem geral. Vem, vem, vem. Tão ferido. Uou, 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 uou. Uou, 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 u Ok, satiscação em batalha de MC de nível Cê não entendeu que eu não sou Harry Potter Mas eu ando com a minha capa invisível Eu tô me fingindo de morto Pra atacar dentro do vivo Cê não entendeu que o morto sobrevive Se descapacitando a impossível Por isso que eu ataco Cê não entendeu que aqui nós cancela Mas nenhum da favela te dança Já aponta nós pula janela Porque eu já faço Cê não entendeu que aqui você é um arrombado Ou teu fracassado Cê não fechou uma porta Abre a janela e deixe minha tag do lado Também deixa minha tag Que eu também já fui um fichador Também já fiz um rap Por isso que quando eu chego na batalha Agora eu já chego e faço esse moleque Cê falou até de Harry Potter Só que você não tem disciplina Você pode ser da casa de Sonserina Não vai ganhar de mim com essa sonsa rima Então já sai daqui Por isso não manda de instrumental Porque eu sempre represento os combos Igual o Itachi É o vigor final Mas já que cê falou de Harry Potter Por isso que nunca foi incrível Claro que tá uma capa de visibilidade E mas assim ainda não demonstra esse nível É, não, demonstrei meu nível É Harry Potter Por isso eu faço frio Ei, chapéu seletor Porque você escolheu esse man Para ser um MC Então, agora eu marco com minhas consequências Cê não entendeu que aqui é a rima bonita Você é do cordial Ei, Tati Trocou o sangue pela sua família Claro, pela minha família Por isso que agora O ciclo se encerra Claro que eu tive que matar minha sobrinha Isso foi só pra evitar uma guerra Mas o chapéu seletor me escolheu Por isso que agora Eu vou sentar a margem Ele me escolheu pra ser um crifinória Pra matar minha família Eu tive que ter muita coragem É, teve uma coragem Cê não entendeu que aqui não se cancela É a diferença pra quem é humano legal De quem pensa em matar E quem quer salvar ela Cê não entendeu Que aqui eu já te bato Sabe que você tomou no cu É, que várias filhas foram pra minha cama Eu pensou que tinha uma cama Suta, mas ela é santo sul Eu também quero até matar Igual o santo e sul Rápio é o meu tesouro Só que eu te cortei em três pedaços Com a minha espada Eu sou santo e zoro Cara, vou sendo companhia de Polipá Eu também quero salvar a minha favela Porque aula de break de graça Eu dava ferro Se quiser lá Ok, eu já te bato o seu semelho Agora que nós colabora Eu sou unidas com toque de ouro Eu sou ouro bora Mas falei em ouro bora Vamos te explicar Cê não entendeu que a rima é preservada Eu e você Mas eu virei bronze De toque de ouro Eu quero pra quebrada De toque de ouro também Quero por isso rima absurda Porque cê quer plantar ouro Igual amendas Eu faço sementes Não é mindas É mudas Mas Você não sabe Por isso não teve Rima didática Rima de prática Não é matemática Eu te quebrei Que ensinei Eu que é multisilábica Vem busca Vem no ouro Mas tu prefere Seltkiss Ou um Delas Mavericks Eu prefiro Ficar em casa Comer uma pipoca Assistir Netflix Sabe que agora Deu céu e feliz É diferente Pra quem Existe NNBA Eu tô feliz Tu prefere NBB Ou também A NBA Sei lá Eu prefiro Ficar em casa Escutando DRAKE Mentira Eu prefiro Kendrick Lamar Porque ele é mais foda E DRAKE Vai se foder falar E você sabe Quem foi um MC E eu também Quem foi Public Enemy Eu pergunto Quem é um MC Essa é a diferença Cê não entendeu Que é a que eu Faço de parte É Eu vou te dizer Você sinta o outro Mas quando é você Eu me sinto Mas tu sabe Dos hip hop As primeiras referências Claro Porque tudo Escrito a base Da minha vivência Eu explico uma parada Cê não entendeu Que aqui cê vai se foder Porque o rap Doa o sangue Pra salvar a vida E ele pode salvar você Pergunta Cê prefere Entrer que eu Quinte Lamar Eu prefiro O MC Que quando chegue Na hora da pergunta Saiba perguntar Isso é História de você Por isso que Eu nunca tô a esmo Eu prefiro Até ser o Rashid Se eu fiz ela diz Vai ser pra mim mesmo Então eu te pergunto Que ano Que o hip hop Foi criado Em 73 Mas alguns livros Na história Dizem que foi 74 Você não sabe Por isso que eu sou Na gosta Até a luz Porque o rap De quando vai escola Tu já vi De um demônio Mas você prefere Escutar uma música Ou Eu prefiro te dizer Nunca vejo E faço uma pergunta Mas você Com certeza Nunca pergunteu Então me diz E aí rapaz Tá suave Você promete Que é a batalha Com certeza E na próxima fase Eu vou ser igual você E cometer muitas falhas Por isso que agora eu te remata Nessa track Depois volta pra casa Estuda no PC Porque eu te ensinei o que era Um kickback Cheio mal Já Essa merece mais Muito barulho Pra essa batalha Foi pesado Foi pesado Pegou no gancho Mas aí Só um vai passar Não é Romano? Só um passa Quem vai decidir? Vocês mesmo Plateia Conta pra gente Mas vai jogar A resposta no peito De vocês Chio Vota direito No bagulho aí Vota com vontade Barulho pra um só Com vontade Barulho pra quem gostou Das rimas De Spike Computado Diferentemente Barulho para as rimas De Nilo Nilo Para a próxima fase Mas muito barulho Pro Spike Desse jeito Desse jeito Desse jeito Né mano Bagulho